Imagina a seguinte situação, você está apenas vivendo na era jurássica quando todo o planeta congela e você acorda milhares de anos depois, preso no gelo, sozinho e sem ter o que fazer. Este é o modpack Glacial Awakening, um modpack muito legal que eu queria mostrar pra vocês hoje, contendo várias missões, vários capítulos e muitas coisas para explorar. Tudo isso dando preso no mundo de gelo, sem nem ter uma árvore. E se você gostar desse modpack e quiser uma série dele, é bem fácil, você aí para, desce o vídeo, clica no botão de inscreva-se, deixa o gostei e comenta alguma coisa. Se esse vídeo tiver 20 mil gosteis, pra mim é um indicativo de série e daí vai virar uma. Então tá na mão de vocês, mas primeiro vamos partir do ponto que eu tenho que começar o modpack, correto? Eu ia começar a olhar o nosso livro de missão, mas se eu tô congelado aos um bilhão, zilhão, quilhão de anos, por que eu tenho um livro de missão? Por que eu tenho tocha? E por que a minha barra de fome tá cheia? Não faz sentido! Mas tá bom, a carma é lajota, pelo amor de Deus, cara. Vamos começar a fazer as missões. E a primeira é o O Acordar. Você se encontra nessa pequena e escura caverna. As paredes são feitas de gelo e você não tem muitos recursos disponíveis. Use-os com sabedoria. Tá bom, entendido? E com isso a gente libera a primeira missão. Primeiro, colete alguma dessas raízes que estão crescendo nas paredes e elas vão dropar raiz de caverna. E se a gente colocar elas na nossa mesa de criação, vamos poder fazer mais pra colocar mais pra crescer. É como se fosse o equivalente a uma árvore pra gente. Ó, dropou uma raiz de caverna e vira duas. Ah, que ótimo! Então basicamente, se eu colocar duas aqui e eu quebrar elas, eu transformo em quatro. Se eu colocar quatro aqui e quebrar todas elas... Não, eu quebrei tudo que eu tinha aqui, ó. Deu onze. Com essas onze. Eu duplico de novo e agora eu tenho vinte e duas. Uh, nasceu uma plantinha aqui. Que que é isso? Proto azul. Corante? Ah, tá bom, né? E fácil assim a gente terminou a primeira missão. Que é basicamente pra ensinar como jogar. E eu pego a recompensa que é uma maçã. Prontinho. Crie fibra de... Crie fibra... Eu não sei falar fibra. Fibra. Fibra de planta. Fibra de planta. Foi! Jogue a raiz de caverna dentro da água pra fazer fibra de planta. E a água pode ser achada abaixo de você. A água tá em tudo, né? Já que é gelo. Mas tá bom. Primeiro eu peguei várias fibras aqui. Vários cave roots, na real. Raiz de caverna. Primeiro eu peguei várias raízes de caverna aqui. Cadê a água que tá abaixo de mim? Ô, 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 ô água. Você tá aí, água? Ela não tava abaixo de mim? Será que você coloca uma tocha aqui? Foi! Finalmente! Eu só não sei como que eu vou subir, né? Mas enfim. Tome. Ah, instantâneo. Já transformou. Que ótimo. Agora nós temos fibra de planta. Só não temos um jeito de sair daqui. Alguns momentos depois... E depois de 40 anos, subimos aqui de novo. Ó, mais um. A parte boa é que agora temos maçã e fibra de planta. E com ela dá pra fazer pá, picareta, inchada, vara de pesca, machado, lança, martelo e até um balde de madeira. Levando em conta que a gente não tem nada e isso já é muito. O que é ótimo. A missão número 4 é faça tochas. Crie mais tochas usando fibra de planta seca, junto com um graveto. Para conseguir gravetos, é só você extinguir o fogo de uma tocha e jogá-la na água. E tome cuidado pra não gastar todos os seus gravetos. Pelo que eu entendi, o primeiro passo é você sacrificar duas tochas. Uma, duas. Agora coloca dois gravetos aqui e duas fibras de planta. E com isso, vamos ter essa estação de secagem. E agora é só colocar uma fibra de planta e esperar pra ver o que acontece. E ó, eu acho que tá secando. Olha as partículas saindo. G, G, pelo amor de Deus, cara. Prontinho. Ela secou. E pode parecer loucura, mas se eu secar mais uma tocha, eu vou ganhar outro graveto. E se eu misturar essa fibra seca com esse graveto, eu vou ter oito tochas. Então meio que... É tocha infinita. Agora é simples. Eu seco mais uma. Já que eu tô bem das coisas, eu vou fazer mais uma estação de secagem. Vai ficar aqui. Eu vou secando outra. Faz dezesseis tochas e pega elas pra concluir a missão. O prêmio da missão foi mais tocha. Por que eu fiz tocha pra ganhar tocha? Não faz sentido. E agora, como vocês estão vendo aqui, está na hora de eu ter ferramentas. E essa é a missão cinco. Só que para ter pedras de granito. Para coletar pedras de granito, se agache e bata repetidamente num bloco congelado permanentemente. Eu acho que é esse aqui. Ó, ó o granito, viram? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar um pack. Eu não tô nem aí, eu vou pegar um pack. Ó, já completei a missão, mas eu vou continuar. Tá, eu cansei, pelo amor de Deus. E a recompensa foi um cascalho. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu não sei pra que eu vou usar. Mas estamos evoluindo. A missão seis é fazer uma picareta bruta. Use um pouco de fibra de planta, pedra de granito e graveto para fazer uma picareta crua. E com isso eu vou pegar um petróleo de ouro e dois baús de pedra? De qualquer forma, a picareta é bem fácil. É um graveto, uma fibra, que nem seca precisa estar, e duas pedrinhas. E eu tenho tudo já. Então, picareta. E sem ler a missão, sem querer eu já aprendi a fazer uma pá. Então eu vou fazer a missão da pá também. Agora temos uma roupinha pra se esquentar. Au! E dois baús pra tampar aqui pra eu não cair. Ui, é grande? A missão número oito é fazer uma bancada de trabalho. E pra isso eu vou usar duas raízes de caverna e dois blocos de permafrost. Como agora eu tenho picareta, isso é um pouco mais fácil. Junto as duas permafrost, raiz de caverna e pronto. E olha, eu ganhei um biscoito de recompensa. É, é bom que na minha última queda eu fiquei com fome. Então, prontinho. Eu tava dando uma olhada e duas coisas que me interessaram foram o seguinte. A picareta de pederneira e a fogueira. Então, primeiro vamos fazer essa linha de cima e depois a gente vai por essas outras. E essa é a missão número nove. Colete o musgo das pedras. Para pegar o musgo de uma pedra, você tem que usar a sua faca num pedregulho com musgo. E a faca você pode fazer com pedregulho de granito. O que você faz juntando nove pedras de granito juntas. Bom, então, obviamente, o primeiro passo é a gente agachar e ficar batendo numa permafrost. Para assim a gente ter mais granitos. Vamos juntar até 32. Eu já tenho 27, 28, 29, 30 e 32. Pronto. Venho na nossa nova bancada de trabalho. E quando eu junto nove pedras assim, vira um pedregulho de granito. Eu vou fazer dois. Vou pegar esses dois e juntar com um graveto. E aí eu tenho a faca. E como vocês sabem, com a faca a gente tira o musgo. Prontinho. Esse musgo a gente vai guardar para depois, porque ele vai ser bem importante. E esse outro item aqui é algum tipo de comida. Mas eu vou guardar aqui, porque eu não sei se eu vou usar depois também. Afinal, eu sou o homem das cavernas. Não sei tudo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas não vou mentir que eu estou gostando desse modpack. É bem interessante, né? E a missão 10 é o broto azul. Talvez você até já tenha um. Mas caso você não tenha, é só você crescer alguma das redes da caverna, das paredes. E quando elas forem crescendo para baixo, às vezes ela vai nascer um broto azul ou de outras cores. Eu não tenho nenhum azul. Os que eu tinha, eu transformei em corante. Só tem um branco aqui. Acho que a maneira mais fácil de conseguir agora é... Coloca a pá nessa em todo canto que der. E meio que espera, né? Não tem o que fazer. Eu estou uns dois minutos parado. E a conclusão que eu cheguei é óbvia. Eu sou uma mula. Tenho que fazer sim. Enquanto está crescendo e está demorando, eu faço as outras missões. E a missão 11 é a caixa de compactação. Coloque itens dentro dessa caixa. E esmague eles repetidamente com uma pá. Para compactá-los em blocos. E dá para fazer ouro. Além de Matterhack, dá para fazer alguns minérios. Lápis Lazuli. Cascalho. Terra. Areia. E até grama. Argila. E até neve. Bom, é uma missão legal e eu acho que vale a pena fazer. Para fazê-la, eu tenho que pegar sete permafrost. E de quebra esse espaço, dá para fazer uma suplantação aqui. Agora a gente faz assim. E prontinho. Caixa compactadora. O problema é que não teve recompensa essa missão número 11. E agora que nós temos a caixa compactadora, podemos fazer a missão de número 12. Mas primeiro, só quebrar os negócios aqui para poder crescer mais, né? Porque já veio um azul, mas ainda não veio. Quer dizer, veio um branco, não veio um azul ainda. A missão número 12 é a pederneira. Pegue pelo menos 8 pedras de granito. E use elas na sua caixa compactadora para conseguir cascalho. E use cascalho para conseguir a pederneira. Fácil, né? Ó, coloca 8 aqui. Usa pá. E foi? Fácil assim. Coloca 3 cascalhos aqui. Vai dar uma pederneira. E voa lá. Missão número 12. E a recompensa foi essa botinha de couro pânico. Agora cada vez mais estamos passando menos frio. Com a fogueira vai melhorar bastante. E oooou! Azul. Terminamos a missão que precisava do item azul. E agora ganhamos uma poção. Mas eu não vou usar ela não. Porque a missão número 13 é a bigorda de granito. Coloque a pederneira numa bigorda e bata com a picareta. Assim você vai criar lascas de pederneira. E com isso você vai poder fazer ferramentas de pederneira. Então primeiro, eu pego 9 pedras de granito. Faço virar um bloco. Coloco ele aqui. E vou ter a nossa bigorda. Coloco a nossa pederneira aqui. E vou abatendo com a nossa picareta até criar lascas. E deu 3. Mas pra fazer uma picareta, eu preciso de gravetos. Obviamente. Então vamos pegar duas totes e jogar na água pra virar graveto. Voltar lá pra cima. E picareta de pederneira. GG. Ó. E eu ganhei mais uma como recompensa. O porquê eu não sei. Mas a missão número 14 é a mini freezer. E a descrição é... Se você tiver dificuldade pra achar neve, cave pra superfície. E pra fazer o mini freezer, eu preciso de dois blocos de neve. Então é isso, né? Vamos cavar pra superfície. Não deve ser tão complicado assim, né? A água foi só cavar alguns blocos pra baixo. O bom disso é que conforme a gente vai cavando, a gente também vai ganhando mais permafroste. E se precisar no futuro, eu vou ter bastante. Ó, mas cadê essa neve aí que não aparece? Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui não é uma nevinha? Tô achando esse mapa meio injusto, né? Porque na vida real eu nunca vi neve. E agora no jogo também não? Pelo amor de Deus, né? Em algum lugar tem que dar certo, minha vida. Opa, opa. Neve. Não sei quanto que eu vou precisar. Então vou pegar bastante. E essa neve tá bonitinha, né? Lisa, fofinha. O que será que tem gosto a neve? Enfim, coloca a neve aqui. E usa a nossa pá pra compactar. E temos blocos de neve. Junta dois aqui. E mini freezer. Ele eu vou deixar aqui. E a recompensa é uma pá. Ah, e a missão 15, eu tenho que fazer um cristal de gelo. Aparentemente, a neve consegue ficar muito pesada. E quando você congela ela, ela cria cristais. Então pra fazer isso, eu preciso pegar quatro neves pesadas pra fazer um cristal. E a neve pesada, eu faço com quatro bolas de neve pesada. Que pra fazer elas, eu pego quatro bolinhas de neve e congelo. É isso? Ó, coloquei 16 bolas de neve. Deu quatro bolas de neve gelada. Que eu junto, vai dar um bloco de neve gelada. Ah, que coisa demais. Mais 16 aqui. Mais 16 aqui. E mais 16 aqui. Até que é bem rápido esse freezer, né? Se bem que levando em conta que tudo aqui é gelo. Pra congelar mais rápido do que pra esquentar, obviamente. Vou fazer mais três blocos de neve pesada. E agora que eu tenho quatro, é só congelar. E temos o cristal. E com isso, ganhamos um livro sobre magias. E finalmente, a missão de número 16. Crie uma fogueira. Coloque os ingredientes certos na sua fogueira. E inicie o ritual de Stalicripe usando o seu isqueiro. E quando o ritual acabar, você vai poder coletar a Stalicripe. Bom, isso aqui é um Stalicripe. Não sei pra que que serve, mas é isso. Primeiro eu fiz seis gravetos. E agora eu vou pegar dois pedregudos. Mas primeiro, tira o musgo desse. E pronto. Agora, lembra desse terramoz que eu tinha antes? Pego ele. E misturando o pedregudo, o terramoz e alguns gravetos, nós temos a fogueira. É, tá ficando um pouco apertado aqui. Deixa a fogueira ficar aqui, que é melhor. Agora, nós pegamos algumas saízes de caverna. Jogamos na água. E a gente vai pegar mais fibras. Mas tá fibroso. Vamos secar algumas delas. Enquanto elas secam, a gente vai pegar mais granitos. Colocamos aqui. Fazemos alguns cascalhos. Com três dos cascalhos, a gente vai fazer mais uma pederneira. Nós vai lascar ela tudo aqui, pra virar lasca de pederneira. Pega a fibra seca aqui. E agora mistura tudo. Lasca de pederneira. Uma fibra seca. E uma pedra de granito. Com isso, temos o isqueiro. Agora só falta o Stalicrif. Que é a mistura desses cinco itens. Corante azul. Cristal de gelo. Uma terra-mos. Uma fibra seca. E por último, mas não menos importante. Mais uma pederneira. E coloca ela aqui. E agora, é só ligar o fogo. E a magia será feita. Fora o fato que finalmente temos uma fogueira. E uma fonte de calor. Aqui na nossa base dentro do gelo. E voalá. E agora a gente libera dezenas de outras missões. Para conseguir pedra, obsidiana, cama, árvore, forjas e muito mais. Porém, esse é o início do Glacial Awakening. Lembrando que se você quiser que isso vire uma série. Deixa o gostei. Se inscreve. E clica no vídeo que tá aqui na tela. Tchau. 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 Tchau.